Oi pessoal, meu nome é Verônica, vou falar um pouquinho então sobre o ciclo da água. Bom, a água é fundamental para a sobrevivência de todos os organismos do nosso planeta, então o ciclo dela tem que se manter razoavelmente equilibrado, tá? Então vamos começar assim. Então, através da energia emitida pelo sol, as águas encontradas em rios, lagos e mares evapora. Então, essa água, ela evapora, ela passa do estado líquido e vai para o gasoso. Conforme ela sobe em altitude na atmosfera, a temperatura vai diminuindo. Então, com a diminuição da temperatura, ela muda de novo do estado, então, gasoso para o estado líquido. Como isso acontece? Através de um processo chamado condensação. Então, em altas, em grandes altitudes, ela se condensa em pequenas gotículas, tá? Pequenas, é... gotas realmente muito pequenininhas de água, tá? Quando essas gotas se juntam e chove, a gente tem uma coisa chamada de precipitação. Então, a precipitação, ela envolve a chuva, ela é a chuva, tá? Então, com a chuva, a gente tem o retorno da água, da atmosfera para a terra, tá? Essa é só uma parte do ciclo. A gente tem uma outra parte que envolve os organismos vivos. Então, quando chove, essa água, ela pode tanto cair na terra e não ser absorvida, quando a chuva é muito grande, tá? O volume de água cai muito grande. Então, vamos supor que aqui também está chovendo. A gente tem chuva aqui. Essa água, ela tem dois caminhos. Então, ou ela entra no solo, ela penetra o solo, se infiltra, tá? Ou ela simplesmente desce e chega novamente a uma reserva. No caso de lagos e tudo mais. Quando ela se infiltra no solo, ela vai, então, alimentar os lençóis freáticos, que são grandes reservas que se encontram bem abaixo, em níveis muito profundos do solo, tá? Então, ela vai alimentar esse lençol freático. Ou ela pode também ser absorvida pelas raízes das plantas. Com essa absorção, as plantas vão, então, aproveitar essa água que elas estão tirando do solo para realizar processos de que elas necessitam. Então, a água absorvida do solo, pelas raízes das plantas, terá dois caminhos, basicamente. O primeiro, ela vai ser usada para a realização de fotossíntese. O segundo, ela vai entrar na cadeia alimentar. Como ela entra na cadeia alimentar? Um animal se alimenta da planta, esse animal será ingerido por outro e assim por diante. Até chegar na gente, certo? Mas vamos voltar para as plantas, vamos terminar aqui. Ela vai fazer fotossíntese e usar a água. Como que ela volta a água para a atmosfera? Através de respiração, porque as plantas também respiram, certo? E de transpiração, porque as plantas também transpiram pela abertura dos estômagos. Então, a gente tem a respiração e a transpiração. Junto com a evaporação, esse processo se chama evapotranspiração. A gente dá um nome diferente, tá bom? Então, esses são os caminhos. Ela usa para fazer fotossíntese, ela respira e ela transpira. Então, funciona assim. Além disso, a gente, então, tem contato com a... A gente se alimenta indiretamente ou diretamente de plantas. O que são... Quais as consequências disso? Bom, nós também respiramos e transpiramos, certo? Então, de alguma forma, a gente também faz com que essa água volte para a atmosfera. Através dos mesmos processos que as plantas. Música 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 Música